Olá minha turma, olha nós aí minha turma, segunda onda, segunda onda de carnaval E aí minha turma, eu bati, acabei de bater o prime aqui nessa caixa Primezinho aqui só no estilo, só no ponto de lixar Mas aí eu não vou lixar hoje, só amanhã porque acabei de bater o prime agora, ainda tá mole E amanhã a gente começa a lixar pra iniciar uma pintura aí Ficou bem batido esse prime aqui, bem batido mesmo Duas pistolas de prime cheia, ficou bem bacana Fazer uma pinturinha aí, bem na lixada, só na manha E é isso aí minha turminha, vamos seguir aí, é nóis, valeu